Internacional, o furacão mexicano, Thalia No programa do Gugu, aquela cinturinha continua a mesa, só que ela está mais linda do que nunca Eu não sei que segredo é esse, eu acho que é o amor, não é? Linda, tá, 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 Thalia Que linda, que linda Nossa senhora, que linda Olha gente, não é demais? Como me amantei, linda Que saudade, que saudade Demorou muito tempo Muito tempo Muito tempo Muitos anos Mas voltou deslumbrante Sim É o amor? Mó deslumbrante Mó deslumbrante Você já casou? Não Não? Não Mas vai caçar? Talvez Maybe Maybe Linda, mas que coisa, não Eu nem vou perguntar, eu quero que você cante pra esse povo aí que te ama Tanta gente querendo vir Cartas, depois eu quero que você receba uma carta que tem quantos quilômetros, quantas léguas Donde estão, onde estão, onde estão as cartas? Donde está aquela enorme? Cadê? Eu falei pra menina ficar na frente Eu estou muito feliz de estar aqui contigo Querida Tenho saudade de ti, de você, tenho saudade de todo este público Mas olha, quando você não puder vir, manda um telegrama que eu vou, pra assistir teu show Seja em Los Angeles, seja em Nova York, seja em México Eu mando um telegrama Para menina, já estarei lá Já estarei lá Tá bem? Sim, sim, sim Então você vai cantar, depois, olha o tamanho da carta, Thalia Mira, mira, olha Ah, isso é louco É grandíssima, graças Eu te amo Eu te amo o dia de los enamorados E hoje, você vai cantar pra todos os homens e mulheres que te amam Quem está enamorado aqui? Todo mundo Todo mundo Todo mundo Sim De mim? Sim De ti Graças, obrigada Mas quem está enamorado hoje, beçam-se muito Pode beijar aqui mesmo Pode beijar aqui, pode beijar aqui com esta canção, com esta música Enquanto Thalia canta esta música que é de amor, vocês se beijam Eu quero mirar beijos, beijos Vamos lá, beijos, beijos Nos ponemos um pra beijar aí Thalia El grande amor brasileño Linda Halcina Halcina E aí A Llega a noite e ela me pratica de nós dois Eu tenho um voo e um voo entre você e eu Nunca um adiós se contemplou Ei, ei, mais uma estrela Seguirás estando ao fim de minhas penas Te pôs de alguma estrela Para perguntar adiós quando regressas Ya não me sabe o dia, menos a dita Se me entristece o coração O que te extraño, vida, e o que sufro É tan inmenso como o sol Eu sigo amando em contra do rencor Aunque se amore a minha alma de dor Este é mais uma estrela Seguirás estando ao fim de minhas penas Te pôs de alguma estrela Para perguntar adiós quando regressas Eu sigo amando em contra do rencor O que é isso? 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 O que é isso?